Nuvem de fumaça, gás tóxico, novas explosões e abertura de novas bocas erupitivas. A rotina dos moradores de La Palma continua sendo de medo e incertezas. Olá pessoal, vamos a mais uma atualização sobre La Palma e o vulcão Cumbre Vieja. A erupção do Cumbre Vieja parece que está longe de acabar. A cada momento os moradores de La Palma vivem um novo drama, com a abertura de novas bocas erupitivas, novos fluxos de lava começaram a descer do vulcão em direção diferente e indo de encontro a áreas até então não atingidas. Outro problema constante é o acúmulo de cinza nas cidades próximas ao vulcão, que varia de acordo com a velocidade e direção do vento. Especialistas já alertaram sobre a demora no fim das atividades do vulcão Cumbre Vieja. Esse tempo pode ultrapassar 84 dias, como foi previsto no início por eles. O vulcão de La Palma já se tornou um desafio para os cientistas envolvidos no seu monitoramento, devido a sua variação constante nas atividades e na emissão de lava e piroclásticos. O Cumbre Vieja apresenta momentos de calmaria, seguido por fortes atividades, explosões e tremores que variam o tempo todo, trazendo preocupação às autoridades locais. Os especialistas não descartam a possibilidade de um grande colapso acontecer no vulcão devido a sua estabilidade diária. A lava do vulcão segue em direção ao mar e nesse caminho ela vai devastando tudo o que encontra pela frente. Já são mais de 1.100 hectares destruídos, edificações e plantações foram soterradas e não existem mais. Várias famílias perderam tudo o que construíram ao longo da vida e hoje estão vivendo em abrigos improvisados, passando por dificuldades até com falta de alimento. Outras famílias conseguiram refúgio na casa de parentes e amigos. Na ilha já se fala em reconstrução das habitações em áreas não afetadas pelo vulcão. Porém, tudo é muito incerto, ainda mais enquanto as atividades do Cumbre Vieja não cessarem. Imagens aéreas de drone mostram o tamanho da devastação. Em outra imagem gráfica é possível ver com clareza o que está acontecendo na ilha. São imagens impressionantes do poder da natureza criada por Deus. O vulcão se mostra indomável em algumas horas, porém na manhã de hoje, dia 30, novas imagens aéreas mostram o cone principal do Cumbre Vieja sem nenhum fluxo de lava, apenas emitindo fumaça. O que segue derramando lava são as novas bocas erupitivas que se abriram na extremidade do vulcão. Essas continuam avançando em alta velocidade, consumindo tudo que está no caminho. Algumas pessoas falaram aqui nos comentários dos meus vídeos sobre a ilha explodir, virando um completo caos. Segundo alguns especialistas, ainda que seja difícil, não se pode descartar essa possibilidade, afinal, estamos lidando com o poder da natureza. Em uma simulação gráfica é possível ver o que pode acontecer com La Palma se a situação ficar totalmente crítica ou fora de controle. O que vemos hoje são algumas bocas se abrindo em direções diferentes. No entanto, se várias bocas erupitivas resolverem se abrir ao mesmo tempo, aí sim uma catástrofe gigantesca irá acontecer em La Palma. Com as fortes emissões de lava e explosões, uma parte da ilha poderá se romper e cair no mar, gerando uma onda gigante que poderá atravessar o oceano e chegar até atingir o nordeste brasileiro. Esse é o maior medo dos especialistas, autoridades e moradores de La Palma. Por isso, o monitoramento do Cumbre Vieira é tão importante. Porque o que parece ser uma erupção rotineira de mais um vulcão, pode se transformar numa enorme tragédia. Infelizmente, o vulcão Cumbre Vieira pode escrever uma triste história na ilha de La Palma. Antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de saber se você que está agora assistindo conhece alguém que vive na ilha de La Palma, conhece alguém que está passando por esse drama. Deixe aqui nos comentários, por favor, o que levou essa pessoa, o que motivou essa pessoa a ir morar nessa ilha. Porque isso é uma pergunta que muita gente tem feito nos comentários e nós precisamos entender qual a motivação. Quero destacar ainda o comentário da Elisabeth Calenda. Ela teme pela vida da sua irmã, que mora na ilha de La Palma, em uma cidade próxima ali ao Cumbre Vieira. Então, gente, ajude o canal fazendo o seu comentário, explicando a principal ou o principal motivo de alguém ir para uma ilha vulcânica tão perigosa como essa. Vamos continuar de olho nas principais notícias que vêm lá de La Palma e do vulcão Cumbre Vieira. E mais novidades eu trarei no próximo vídeo. 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 E mais novos vídeos que vêm lá de La Palma e do vulcão. E mais novos vídeos que vêm lá de Seca. E mais novos vídeos que vêm lá de La Palma e do vulcão. Obrigado.